Olá, boa tarde a você, meu amigo internauta, boa tarde, quase boa noite, olha aí onde é que eu tô, galera, eu tô aqui no nosso açude Pereira de Miranda, olha como tem jeito, né, galera, só pra você ter uma ideia, dá uma olhada aí, ó, tá vendo aí, ó, sabe o que é que tá fazendo essas imagens? Aqui é o meu amigo Felipe, rapaz, é o Filipão, eu todo dia tenho um cinegrafista diferente, mas eu não quero saber não, qualquer um que chega é esse meu cinegrafista, não é, não, Felipe? Pois é, Felipe, dá uma olhada ali pro pôr do sol aqui, ó, você que mora longe aí, mas mata a saudade aí, ó, você que mora fora do nosso, do nosso pentecoste, olha aí o centro de pesquisa aí, dá uma olhada aí, olha aí que coisa bonita, tá certo? É, meu compadre, e a galera aqui em cima da parede do açude, olha o tanto de gente que tem olhando aqui o pôr do sol, rapaz aqui, uns vêm, tomam cachaçinha, outros vêm, começam a namorar, outros vêm, comam tilapiazinha assada, Felipe, dá uma olhada ali, ó, tanto de gente que ainda tem hora dessa. O dia todinho desse jeito, mano, é o dia todinho assim, sabe por quê? Porque aqui é o nosso ponto turístico, o açude Pereira de Miranda, e aí, meu chefe, nosso ponto turístico é desse jeito, é o vivo, né? Nosso ponto turístico é assim mesmo, né? Nós gostamos de quê? Nós gostamos aqui do nosso Pereira de Miranda, nós gostamos aqui do nosso Pereirão, é, a gente tá filmando a galera e sendo filmado também, quer o nome da menina ali? A Luana, olha a Luana, a Rocha não, a Luana, vai ficar famosa também? Ela deixava a Luana encabulada, olha aí, mano. Felipe, dá uma olhada ali, olha que coisa bonita, olha o tanto de gente que tem ali, Felipe, olha ali, ó. Sabe o que é que é ali? O pessoal vem no Pereirão, macho, o Pereira de Miranda é uma maravilha, traz gente. Isso é bom, isso é importante. Outra coisa também, o tanto de gente que tem aqui, ó, o tanto de gente que tem aqui, ó, vendendo, melhorando as coisas, várias famílias já estão ganhando o seu dinheirinho, né? Por que não, né? O cara vem, se diverte, traz a família, tudo isso é uma maravilha. Mas eu quero fazer uma convocação pra vocês. Essa semana eu estive na Câmara Municipal, na audiência pública, eu estive cobrando, cobrei inclusive de um deputado federal que visse a situação daqui de novembro, que joga esgoto pra dentro do nosso Pereira de Miranda. Eu pedi pra que ele defendesse o nosso povo, defendesse o nosso assunto lá em Brasília, porque precisa de recursos pra quê? Pra melhorar a situação, viu, deputado, deputado Dênis Bezerra. Inclusive eu cobrei do senhor lá na Câmara. Eu quero cobrar agora dos vereadores também. Atenção, senhores vereadores. Eu estou marcando para a próxima terça-feira, às nove da manhã, a gente se juntar num mutirão. A gente se juntar num mutirão aqui, sabe por quê? Pra nós limpar esse material que tem aqui, ó, tirar pra fora. Tirar isso aqui pra fora, próxima terça-feira, nove horas da manhã. Quem aqui topa? Olha, cada vereador, não precisa você pegar a mão na massa não, mas você pode aí pagar uma diária pra um caiba que vai vir no seu lugar. Se pagar duas diárias, são vinte e seis pessoas. Olha o tanto que dá, macho. Alô, prefeito, também pode pagar umas diárias. Cada um pode pagar, por que não? Ora, rapaz, até eu vou pagar uma diária. Aliás, eu vou me meter ali no meio também, junto com a galera, tá certo? Então é isso, é o que a gente tem feito. Nove horas da manhã, terça-feira, um encontro marcado ali, ó. É um encontro marcado ali, pra nós limpar esse material aqui e deixar isso aqui tipo uma praiazinha. Pra quê? Pra turma tomar banho, pra turma se divertir. Já tá vindo longe de fora, vamos tratar bem o nosso turista. Vamos tratar bem as pessoas que vêm pra cá se divertir, que vêm visitar a nossa terra. Melhora pros donos de restaurante, melhora pros donos de hotel, melhora pro comércio, melhora pra todo mundo. Você que mora distante, você que mora fora, você que mora fora do nosso país, o nosso boa noite já, né? Você que mora fora do nosso estado, você que é petecostense, você que gosta do nosso pereirão. Pois é, você não pode vir não, mas você fique na torcida, compartilha esse vídeo. Mande pro seu amigo aqui de Petecostes. Queremos juntar um bocado de gente. Você é voluntário, topa ou não topa, eu te desafio. Topa ou não topa, terça-feira, a gente vem pra cá, pra gente limpar aqui o assunto de Pereira de Miranda. Tá certo? Limpar essa parte aqui, fazer, tirar esses matos aqui. Matos aquáticos que tem aqui, né? Pra quê, meus amigos? Coisa simples, pra poder facilitar o banho, pra facilitar a vida da galera. Tá certo? Pois é, rapaz, é isso aí. Eu hoje, eu vou, hoje o meu recado é bem curtinho. Eu só vim aqui pra dizer isso aqui, pra pedir pra que na próxima terça-feira, 9 horas da manhã, a gente venha. Nós temos 13 vereadores, cada um dos três. Quem quiser vir pra meter a mão na baixa, bem-vindo. Vou mostrar o trabalho de tudinho. Quem não quiser vir, mande uma pessoa representando. Dá certo do mesmo jeito. E secretários, prefeitos, quiser mandar sua equipe, pode vir. Terça-feira, 9 horas da manhã. Agora, se o prefeito quiser mandar fazer antes, pra quando for terça-feira não tiver mais nada pra fazer, aí, por que não, né, né? É, mas se não fizer, nós vamos fazer. Terça-feira, 9 horas da manhã, tá aqui. Se não tiver ninguém, eu venho sozinho, se for preciso. Mas eu venho. Posso não tirar tudo, mas tira um bocado, tá certo? Então, assim, eu convido, convido cada um, eu convido cada um dos amigos pra gente fazer isso aqui. É, Felipe, se você tiver aí, qualquer coisa aí, pode passar pro Guerra, qualquer coisa, o Guerra aí, ele... Mas tá tudo certo, olha lá, Guernet, mudando agora de cinegrafista. Valeu, Felipe, muito obrigado. Pois é, eu quero, inclusive, se aproximar mais pra cá. Vamos pra cá, Guernet. Vamos mostrar ali mais pra perto. Olha aqui o som da galera. Olha como é que tá bonito, olha aí, ó. Tá certo? Isso aqui é bom demais, né? Olha lá, tá vendo? Nós estamos aqui em cima da galeria, aqui do nosso Pereira de Miranda, e nós vamos mostrar, na próxima terça-feira, como a gente convidou, às nove da manhã. Eu quero convidar todos os vereadores, secretários, convidar o povo, convidar a população, pra gente vir tirar esses matos aqui. Mostra aí, Guernet. Olha aí, ó. Vamos arregaçar isso aqui, tirar pra fora, e depois o pessoal da prefeitura tira com certeza, né? Então, é isso aí, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem mostrado o nosso Pereira de Miranda, belo como ele é. Eu agradeço a cada um de vocês, agradeço primeiro a Deus por ter mandado água. Nosso Pereirão tava seco, Deus encheu, cabe a nós cuidar. Cabe a nós também lutar pra que os dejetos daqui de novembro também não caia dentro do nosso Pereira de Miranda. Portanto, é isso, um forte abraço, uma excelente noite que tá se iniciando agora, uma boa semana pra todo mundo. Hoje, domingo, 5 de maio de 2019. Portanto, aí com as imagens do Guerneto, já tivemos as imagens do Felipe, e agora nós vamos continuar, né? Mais uma vez, agradecendo a Deus e dizendo, afirmando que na próxima terça-feira, às nove horas da manhã, a gente vai estar aqui. Olha o tanto de gente aí, ó, tá certo? Ficando por aqui, muito obrigado a vocês pela audiência, muito obrigado a todos, um forte abraço e a gente se encontra, sabe onde? No próximo vídeo. Tchau, pessoal! Amanhã eu venho reforçar o convite. Valeu, galera!